Estamos no Centro de Magé, mais especificamente na Avenida Simão da Mota e hoje você vai conhecer o Centro Municipal de Atendimento Especializado. Vem comigo! O ano de 2017 foi especial para Roseli Isto porque o filho dela foi destaque na educação graças aos serviços oferecidos aqui no SEMAI. Roseli, explica para a gente a importância do SEMAI na vida da sua família. Meu filho já fazia acompanhamento também no colégio, na sala de recursos e aí me indicaram o SEMAI, eu vim aqui, fiz a matrícula dele, vi todos os documentos necessários e graças a Deus ele se deu bem, foi destaque do ano de 2017 como superação, meu sobrinho também teve notas boas, passou também, meu sobrinho tem dislexia, é difícil que esquece sempre das coisas, aqui também tem um tratamento, ele conseguiu acompanhar bem também e os dois, graças a Deus, estão bem até hoje. O Breno, filho da Viviane, faz um tratamento há oito meses aqui no SEMAI e a Viviane me contou que teve uma evolução, assim, sobrenatural, não é mesmo? Conta pra gente sobre essa evolução. Eu quando cheguei aqui, o Breno, ele tinha, assim, muitas dificuldades, né? Como até pra ir ao banheiro, ele não fazia, assim, o... Assim, eu tinha que estar sempre auxiliando, né? Ele, né? Então, foi de grande ajuda, né? As meninas ajudaram muito e ele agora tá conseguindo fazer coisas que ele antes não conseguia e tudo. Me ajudaram bastante, estão me ajudando, né? Bastante, né? O SEMAI, ó, as meninas estão de parabéns, são excelentes. Conta pra gente essa relação de amor do profissional com o seu filho. Eles atendem muito bem e tratam eles, assim, com afeto, um amor que dá pra expressar, né? Na, na... No modo deles, aqui, né? Atende de boa vontade e se preocupa com eles quando a gente não vem e, às vezes, falta que não dá pra vir e aí eles entram em contato com a gente, procurando saber. Mônica, explica pra gente como funciona o SEMAI. O SEMAI, o Centro Municipal de Atendimento Especializado, atende todas as crianças da rede de educação que possuem necessidades educacionais especiais. O que seria isso? São os transtornos, as síndromes, as deficiências nas suas mais diversas condições. Então, assim, a criança... A porta de entrada é a escola. A escola identifica a necessidade dessa criança, obviamente, pelo corpo pedagógico e faz o encaminhamento pra essa criança para o SEMAI. Orienta essa mãe sobre a dificuldade que a criança tem apresentado na escola e a mãe é encaminhada diretamente aqui pro SEMAI. Aqui, essas crianças, elas passam primeiro por uma triagem, né? O serviço social faz o acompanhamento. As intervenções ligadas ao serviço social, elas acontecem. E, posteriormente, essa criança vai pra agenda dos atendimentos que hoje nós temos. Fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia e psicologia, né? Então, assim, as crianças passam por esse acompanhamento com esses profissionais. Não tem data para terminar. Isso depende do avanço que a criança alcançou. E, tendo a necessidade, a gente faz a articulação com a saúde. As crianças que precisam de um atendimento tão bem relacionado à saúde, a gente faz esse encaminhamento pra saúde. Prefeitura de Magé, fazendo mais com menos.